Senhor Jingles, eu tô começando a achar que aquele outro, aquele outro delete, ele mal olha as câmeras, porque desde aquela última vez que ele foi embora, que você tava escondido aqui, ele nem veio aqui mais, véi, eu acho que era pra ele ter vindo, se ele tivesse visto que eu tô com um passarinho aqui na cela, ou ele sabe que eu tô com um passarinho, ele tá me vendo, mas ele não liga, será que ele não liga mesmo? Eu acho bem difícil, Senhor Jingles, eu acho muito difícil ele me deixar com alguma companhia aqui, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu fico feliz de ter uma companhia como você, Senhor Jingles, eu fico muito triste, porque você é um pássaro, você é apenas um filhote de tucano, você era pra estar livre, não era pra estar preso como eu aqui, você não fez nada pra estar aqui, na verdade nem eu fiz nada pra estar aqui, mas aí é outros 500, você não merece estar aqui comigo, será que você passa pelo esse buraco aqui, Senhor Jingles? Deus, tenta ir lá, tenta, vai, vai, Senhor Jingles, você vai conseguir, ah, o buraco é muito apertado, ele não consegue passar, gente, droga, eu não consigo quebrar mais esse baú, ele é muito grande, ele é cabeçudo, ele tem um bico também gigante, ah, meu Deus, galera, eu não sei, véi, eu não sei como que eu vou tirar os sordinhos daqui, eu queria poder passar aqui também, aquela ideia de tentar escurecer toda a cela e tentar ver se acha um Enderman, eu já tentei fazer isso, eu fiquei vários dias aqui, ó, tudo no escuro, mas não nasce nem um bicho, não nasce bicho nem do outro lado, eu tinha uma ideia, eu acho que o jeito aqui, véi, vai ser fazer o seguinte, quando aquele outro Delete vim, eu posso tentar, sei lá, xingar ele, tentar desaforar, que provavelmente ele vai querer abrir essa porta pra me dar uma outra, algum, algum, algum sedativo, aquela espingarda dele lá, véi, e vai ser sua chance, Senhor Jingles, aí você tem que correr pra essa porta e, 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 e passar no corredor, aí você vai tá livre, pera, não é uma má ideia isso, véi, isso pode funcionar, porque se o outro o Delete for querer pegar o Senhor Jingles, quem vai fugir é eu, e ele vai focar muito mais em mim do que no Senhor Jingles, então, Senhor Jingles, você tem uma chance, mas, deixa eu ver um negócio aqui, você podia poder levar algum recado pra fora pra mim, né, Senhor Jingles? Como que eu vou fazer você carregar algum item que faça alguém saber a minha localização, véi, meu Deus do céu, deixa eu ver o que que eu tenho aqui, uma placa? Não, eu não consigo, eu não tenho item suficiente pra fazer uma placa, se eu tivesse um pouquinho mais de madeira, se eu tivesse terra aqui no meu inventário, eu conseguiria plantar essa árvore, tá, eu não sei se ia nascer aqui dentro, mas, tá, deixa eu ver, ó, tem aqui, inferior essence, não serve pra nada, potinho de tigela, também não me serve, eu tenho uma alavanca, essa alavanca que ela não abre essa porta, essa porta que ela é, ela só abre com um tipo de chave, então, a alavanca também não vai servir pra nada, ferro, ouro, não consigo, não consigo fazer nada, pera, eu tenho cana, cana dá pra fazer papel, eu tenho papel, eu tenho papel, eu tenho papel, coro, só que eu não tenho couro, véi, será que existe um jeito de fazer couro? Pera, calma aí, as carnes podres, as carnes podres, galera, se eu colocar essa carne podre pra secar, provavelmente ela pode virar couro, só que ela tem que secar, ela não pode secar assim em cima da mesa, nossa, existe 103 receitas que eu uso madeira, será que no meio dessas receitas tem alguma coisa que eu posso usar pra fazer, algum, alguma coisinha? Pera, eu consigo fazer couro com esse negócio, cabide de secagem, é isso que eu preciso, calma, deixa eu ver aqui, cabide de secagem, fiz. Eu gastei toda minha madeira pra isso, eu vou colocar aqui, ó, debaixo da câmera, porque eu acho que é um ponto cego, provavelmente aquele outro delete não vai enxergar, se bem que ele nem tá olhando na câmera também, né, então, eu vou deixar o couro aqui, vamos ver se a gente dá sorte, eu acho que deve demorar bastante. Tá dando certo, olha ali, galera, 2%, 3%, caraca, vai demorar muito, Sr. Jingles, só que eu vou conseguir fazer esse livro, e você tem que entregar esse livro, Sr. Jingles, pro House, eu sei que você não conhece o House, deixa eu ver como que eu vou falar pro Sr. Jingles como que o House é, galera. Galera, o House, ele tem uma camiseta vermelha igual a minha, eu não sei se tem outras pessoas na cidade que também tem uma roupa vermelha, não, eu não posso confiar minha única salvação em uma cor, talvez a cor que o passarinho enxerga, o tucano, deve ser diferente, os animais enxergam diferente dos humanos, então, não dá, cor não vai dar, deixa eu pensar, galera. Tá, enquanto isso, o nosso couro, ele tá secando aqui, galera, já tá em 66%, pera, pera, eu tinha uma ideia, mano, o House, galera, ele tem uma barbinha, o House, ele tem tipo um cavanhaque, se eu falar pro Sr. Jingles, pra ele tentar entregar esse livro pro House, pode, pode dar certo, pode dar certo. Foi, deu certo, nosso couro, eu consigo fazer o livro, pera, cadê, livro, gente, eu consegui craftar um livro, eu posso escrever tudo, eu posso escrever pro House que, tudo que aconteceu comigo, o couro, tudo ele tinha mal, eu, nossa, é a minha chance, é a minha chance de sobrevivência, calma. Aí, boa, com graveto, eu consegui fazer tipo um lápis, agora a gente consegue escrever no livro. Eita, tem um problema, o House, o House, ele, ele perdeu a memória, velho, como que eu vou falar pro House me ajudar, a única pessoa que eu ia confiar, ele, ele não sabe. Teve uma vez que eu fui bisbilhotar a casa do House e eu descobri que ele é do mesmo universo que eu, é da mesma, é da mesma terra, sei lá como que se diz isso. E por algum motivo a gente foi puxado pra esse, pra essa realidade, então, eu preciso falar pro House primeiro quem ele é de verdade. Pior que faz muito tempo que eu não vejo o House, será que ele já lembrou da memória? Bom, deixa eu falar pra ele aqui, galera. Esse livro é pro House. House, você veio de outro universo que talvez nem exista mais. Nosso universo foi invadido por seres de outro planeta. Infelizmente, você sofreu um grave acidente de avião e que fez você perder a memória. Ainda me lembro dos bons momentos que passamos juntos com nossos amigos fiéis. Que saudade daquele tempo onde todos eram felizes. Espero que você se lembre das suas origens. E eu escrevi, galera, até aqui pro House. Eu acho que isso aqui vai ser o necessário pra ele poder lembrar da memória dele, né? Pra ele poder voltar à memória. Só que eu ainda não escrevi nada. Eu preciso escrever agora aqui tudo sobre o outro Delete maligno e o que aconteceu comigo. E que eu tô vivo também, que eu vim pra essa realidade junto com o House. Só que antes, galera, eu preciso treinar o Sr. Jingles a tentar levar esse livro pro House, véi. Se eu conseguisse fazer, pelo menos o Sr. Jingles fazer um comando, seguir uma ordem. Sr. Jingles, vem até aqui, Sr. Jingles. Será que o Sr. Jingles gosta de açúcar? Não, não sei. Eu acho que não é muito bom dar açúcar pra passarinho, não, véi. Semente de abóbora! Eu tenho semente de abóbora aqui esse tempo todo. Sr. Jingles? Tá, eu vou dropar pra ele então, calma aí. Ele pegou! Ele pegou a semente! Sr. Jingles, vem até aqui. Tem mais semente. Ah, ele comeu semente, mas não... Sr. Jingles? Pera, 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 pera. Eu venho até aqui. Ah, ele tá vindo! Ele tá vindo mesmo, que fofinho! Tá dando certo! Sr. Jingles, aqui, aqui! Eu precisava de um espaço maior, véi. Aqui é muito pequeno, eu não sei se ele tá me seguindo mesmo. Eu vou correr pro outro lado, vamos ver se ele vai seguir eu. Segue eu, segue eu, segue eu. Tá, ele sobeu um pouquinho, só ele para. Por quê? Sr. Jingles, é questão de vida ou morte. Você precisa me ajudar, véi. Eu vou te entregar esse livro, e eu preciso que você entregue pra um carinha que tem... Que ele é vermelho, e ele tem uma barbinha no queixo. Galera, eu não sei, eu vou terminar de escrever logo aqui. Ah, o que que eu escrevo, galera? Eu preciso saber certinho as palavras que eu vou usar, porque o House pode não acreditar. Como tem outro Delete, esse outro Delete provavelmente pode persuadir o House e achar que... E o House pensar que é uma brincadeira, uma pegadinha, eu não sei. Tá aí, galera, consegui escrever alguma coisa. Eu tentei resumir o máximo que eu conseguiria. E tá escrito aqui, ó. House, eu sou o Delete da mesma realidade. Existem dois Delete na cidade de Utopia. O Delete é do mal, ele me bateu e me prendeu em uma prisão de segurança máxima. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Por favor, eu imploro. Não confie no outro Delete. E eu escrevi as minhas coordenadas. Mano, que barulho que foi esse? Sr. Jingles? Sr. Jingles? Nossa, o Sr. Jingles cresceu, galera. Olha isso aqui, ele tá gigante. Nossa, agora que ele não vai passar mesmo no buraquinho. Opa, opa, o que que tá acontecendo aqui? Nada, nada. Que passarinho que é esse aí? Da onde você tirou esse passarinho? Lugar nenhum, lugar nenhum. E esse livro aí? Não esconde não, que eu vi na câmera. Quem que te deu esse livro aí? Eu não tô escrevendo livro nem nada, não. É o seguinte, vai pra parede do outro lado da porta agora. Por quê? Porque eu vou entrar aí, eu vou pegar esse livro e eu vou matar esse passarinho. Vai. Não, 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 não. Não mata o passarinho. Vai pra parede agora, eu não vou falar duas vezes. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai pra parede, não se mexe, eu tô apontando a arma pra você. Eu tô aqui. Eu tô aqui já duas vezes. Você não vai matar a parede agora, vagabundo. Eu tô aqui, eu vou abrir, eu vou abrir. Pega. Fua, Sr. Jingles. Eu quero saber como que você conseguiu. Fua, Sr. Jingles. O que que é isso? Eu vou tirar, eu vou tirar. Não, 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 não. Toma, 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 vagabundo. Tchau, 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 tchau. E tem um galho que só tu pode quebrar pra mim, mano. Tu é meu pai, eu cheguei na cidade. Mano, eu cheguei na cidade, tô a pessoa que me recebeu, então, tipo, eu criei um laço de amizade muito forte contigo, mano. Pode me dar 100 reais. Eu sabia. Com toda amizade, vem pedir dinheiro pra nunca pagar. Tu vai me pagar de volta isso daí, por acaso? Eu não pedi emprestado, pedi dinheiro. Ah, mano. Olha um Tucano. O que é isso? Tem um Tucano aqui do nada, velho. Tá um Tucano. Deixa o Tucano, foca. Nossa, você tá na loja, rapaz? Tá, ó, 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 seguinte. Eu soube que tu tem uma marretona lá que minera as minérias, que você me disse, que é uma marretona boa que você alugava. Cara, o lance é o seguinte. A marretona? Eita, entrou um passarinho aqui, cara. É, esse Tucano tá me seguindo. Acho que ele gostou de mim, mano. Ó, é, como é aluguel, é vintão e é vinte e quatro horas. Mas eu vou falar pra você, cara, você vai pegar muita coisa, muito minério. Vintão, vintão, vintão. Vintão, você tem aí? Tem aí? Ah, até que tá barato. Eu achei que ia ser cem reais. Toma aí, ó. Toma aí. Tá doido? Tá aqui, ó. Mas assim, você não vai se arrepender. Vai tentar. Ai, mestre. O plano foi um sucesso. Verdade. Eu acho que com isso ele vai ficar longe da vila. É a nossa única chance. Não podemos perder mais tempos. Vamos logo. Ah, imbecil. Vamos esperar a noite. Agora, a chance da gente ser descoberta é muito grande. Não podemos falhar. Não teremos outra oportunidade de pegar a criança. Não pode perder mais tempos. Não pode perder mais tempos.